A Samu chegando nesse momento aqui na sala vermelha, você que tá acompanhando, o repórter fala sério, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui, emergência, emergência, e aí motor, como é que tá aí guerreiro? Foi acidente? Deixa eu ver aqui nesse momento, olha aí rapaz, a situação dele não tá bem, a gente registrando nesse momento, você que tá aí acompanhando, o repórter fala sério, aonde foi esse acidente, foi aonde? Agressão física. Hã? Agressão física. Agressão? Agressão física, que bairro foi? Perú. Bairro do Perú, tá dando entrada nesse momento aqui pela sala de emergência, você que tá acompanhando, Repórter fala sério, olha aí, a unidade é rapidinho, só ligou, né, e o primeiro atendimento no local.